E nos aeroportos, a volta do feriadão amanhã deve ser o dia com maior movimento. Equipes e cuidados com a Covid-19 foram reforçados. Com o ponto facultativo do dia do servidor transferido para sexta-feira e o dia de finados na segunda, virou um feriadão. O Elvídeo é analista judiciário e aproveitou a folga para viajar com a esposa. Indo para São Paulo para comemorar meu aniversário e o aniversário da minha esposa. Neste feriado de finados, são esperados cerca de 514 mil passageiros nos aeroportos de todo o país. O número é 60% menor do que no feriado de finados do ano passado. Mas é quase 20 vezes maior do que no feriado do dia do trabalhador, quando o Brasil enfrentava o auge da pandemia do novo coronavírus. A Infraero reforçou as equipes de operação e segurança nos aeroportos. E redobrou as medidas sanitárias para garantir um voo seguro, como álcool em gel à disposição dos passageiros, orientações para manter distanciamento e uso de máscara. Cuidados que em tempos de pandemia são fundamentais. Jéssica aproveitou o feriado para visitar a família no Pará e conta que não se descuida. Máscara, álcool em gel aqui na bolsa tem dois, mas a gente procura sempre estar lavando as mãos antes das refeições, não estar tendo muito contato pegando nas coisas.